Hora de 15 minutos, nós interrompemos a transmissão da audiência pública da Comissão de Educação que discute a necessidade de mais investimentos e também de autonomia para a Unimontes e a UENG. Você pode continuar assistindo essa audiência pública pelo portal da Assembleia Legislativa ou pelo nosso canal no YouTube. E nós passamos a transmitir neste momento a reunião ordinária de plenário que acaba de ser aberta. Na pauta está o projeto de lei do governador do Estado que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. O projeto está na faixa constitucional. A presidência, considerando a dificuldade do parlamentar acessar a reunião via remotamente, suspende os trabalhos por três... Eu gostaria até de, rapidamente, se for possível, não sei se eu tenho esse tempinho, de mostrar a evolução ali de como está o nosso orçamento hoje, para todo mundo entender do que nós estamos falando sobre a possibilidade de nós termos, no mínimo, em 2023, a mesma configuração orçamentária, porque eu sempre que trago... Só um minutinho, Antônio. Volta, eu gosto isso. Eu gosto sempre de mostrar a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, as bolinhas em azuis, são os polos à distância. E alguns deles estão com as bolinhas vermelhas, elas são as unidades físicas da nossa Universidade. E a gente fala, do mapa para cima, nós só entramos ali, com diamantina, fisicamente, mas do mapa para baixo é o Eng, e para cima é o Nimontes. Então, nós somos muito importantes para esse Estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, nós temos cinco escolas, design, música, guinhar, faculdade de educação e políticas... Agora são duas horas e 23 minutos, nós voltamos a interromper a transmissão da audiência pública da Comissão de Educação, porque foram reabertos os trabalhos aqui no plenário. Teve início novamente a reunião ordinária desta terça-feira, que tem na pauta o projeto de lei que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal do Governo Federal. Esse projeto de lei do Governador do Estado está na faixa constitucional aqui na Assembleia. Secretário de Cultura, representando o Governo do Estado, e a excelentíssima senhora Regina Souza, viúva e homenageada, registrada, presente os convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Betão e após entrega de placa, a senhora Laura Catarina e o presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para ordinárias, terça-feira, dia 9, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Obrigado, deputado. João Leite, em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, na função de primeiro secretário, o deputado Sargento Rodrigues, para proceder à leitura da correspondência. Senhor presidente, mensagem do excelentíssimo senhor Governador do Estado, Romeu Zemaneto, mensagem 210, encaminho o veto 38 de 2022, veto total à proposição 25.169 de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. Mensagem 211 de 2022, encaminho o veto 39 de 2022, veto parcial à proposição de lei 25.171, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício 2023. Mensagem 2012-2022, encaminho o veto número 40. 2022, veto parcial à proposição de lei 25.161 de 2022. Mensagem 213-2022, mensagem, encaminhando os convênios que especificam sobre os benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Mensagem 214, encaminho as medidas exonerativas dotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado. Mensagem 215, encaminho o veto 41.2022, veto parcial à proposição de lei complementar 1.75 de 2022. Mensagem 216.2022, encaminho o veto 42.2022, veto total à proposição de lei 25.182. Mensagem 217.2022, encaminho o veto 43.2022, veto total à proposição de lei 25.86. Mensagem 2018.2022, encaminho o veto 44.2022, veto parcial à proposição de lei 25.180. Essa é a correspondência, senhor presidente. A presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Presidente, faço aqui a seguinte questão de ordem. O deputado que subscreve na fórmula, subscreve na forma do regimento, artigo 65, 69 do regimento interno, questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 102, com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. Confugo no artigo 65, combinados com o artigo 67, parágrafo 5 do regimento interno desta casa, apresenta-se a questão de ordem, considerando que cabe a esta presidência decidir sobre o conflito de competência entre as comissões, no caso, entre as comissões de segurança pública e do trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Verifica-se que a pauta da 16ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, que a mesma foi realizada no dia 4 de 8 de 2022, a audiência pública para debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, bem como a situação dos aprovados no último concurso público para o perito criminal e médico legista, e a demanda de recomposição do quadro de servidores desta área. Contudo, não consta no requerimento de comissão 12.708 de 2022, sequer acompanhar de justificativa que a sua finalidade seja debater questões afetas à defesa e à promoção do trabalho, à assistência social e à previdência e à proteção da família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Temos de competência da Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social. Ao que se indica, em verdade, é que o requerimento 12.708 de 2022 visa debater tema afeto à política estadual de segurança pública, temática reservada à Comissão de Segurança Pública, como se depreende do artigo 102, inciso 15, alínea A, do Regimento Interno. Assim, diante de clara inobservância do regramento desta Casa, é que se apresenta a questão de ordem. Para o final, restar concluída pela incompetência da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, com consequente anulação dos dobramentos que advirem desta reunião, desta audiência pública. Em vista do exposto, solicitamos à V. Exª que resolva esta questão de ordem, considerando a fundamentação apresentada, anulando todos os atos praticados pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, uma vez que a competência é privativa da Comissão de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 102, inciso 15, alínea A, deste regimento. Presidente, faça a questão de ordem, uma vez que, infelizmente, quando o deputado, ele parece que ele deseja fazer uma audiência pública numa determinada comissão, talvez por questões ideológicas, partidárias, talvez por questões que quem a preside a comissão tem alguma proximidade maior, acaba cometendo aqui uma violação do regimento interno. Não se discute recomposição de efetivo de polícia, ou não se discute política de segurança pública, não se discute condições de trabalho de força policial, lá, nesta comissão aqui referida. Portanto, presidente, é a questão de ordem, e solicito à mesa da Assembleia que aprecie essa questão de ordem o mais breve possível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. A questão de ordem será oportunamente respondida a vossa excelência. Bom, conforme aqui a ordem dos oradores inscritos, na sequência, o deputado Bartô. Deputado Bartô, na sua ausência, convido o deputado doutor Jean Freire. Olá, boa tarde. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas que nos acompanhem de maneira remota, de maneira presencial na Assembleia. Quero cumprimentar cada servidor, e sempre lembrar que só está sendo possível eu estar falando e outros deputados agora, graças ao trabalho dos servidores dessa casa, dessa Assembleia. E cumprimentar o povo de Minas Gerais, especificamente ao povo do Vale de Cicchonha, e de onde falo agora da nossa querida Joaima, no Vale de Cicchonha. Bem, ontem eu fui convidado para uma audiência pública na cidade de Joaima para tratar sobre a questão da água, do acesso à água, para tratar sobre a questão do saneamento básico. Isso é no dia a dia, no Vale do Cicchonha, no Vale do Mucuri, e em várias regiões do estado de Minas Gerais. É importante a gente ver que em muitos momentos as pessoas, quando não têm os seus direitos humanos, de maneira efetiva, que é um direito das pessoas, e o acesso à água, e o direito a saneamento básico, é ponto fundamental de direito humano, a Copasa é a empresa pública, a Copasa é a empresa pública com acionistas, onde o maior acionista, onde o maior, digamos, dono da Copasa, é o governo do estado, ela é do povo, mas com gerente, digamos assim, o governo do estado. Eu costumo dizer que quando a gente vai em uma mercearia, em uma loja, e tem um produto caro, a gente tem que saber quem é o dono da loja, quem está cobrando mais caro por aquele produto. Se tem algo de errado na loja, nós temos que falar com o dono, é só o dono que tem o poder de mudar isso. E no caso que a gente pudesse imaginar que quem representa o povo mineiro e deve lutar pelo estado em todos os seus aspectos e deve cobrar melhoria para o estado, o governo, o governador, assim como quem representa o município é o prefeito e deve lutar e cobrar melhoria, é nessa linha que eu quero dialogar. Porque muitas vezes com a intenção de vender a Copasa é atacar a Copasa e muitas vezes a ataca sem sentir os funcionários da Copasa. É sim função da Copasa, é sim função da Copasa dessa empresa de economia mista, que tem um lucro bilionário, bilionário, que recebe muito, 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 muito de lucro, que ao invés de colocar o seu lucro nas cidades onde mais precisa, e isso é equidade. Eu luto pela igualdade, mas enquanto não chega a igualdade nós estamos a lutar por equidade que é mais importante. Equidade é dar mais a quem tem menos. Pegar o dinheiro de lucro da Copasa e ao invés de dividir entre os seus acionistas, de dividir esse lucro imenso e deixar pouquíssimo ou quase nada para investimento de onde precisa. e quem mais sofre os mais pobres. Quem mais sofre as regiões mais carentes, que são regiões ricas, que produzem mais de um povo empobrecido. O que vocês veem aqui, não sei se por coincidência eu sentei aqui, estou vendo, aqui atrás de mim, o que vocês veem aí, esgoto sobre a rua, passando na rua, nas portas das casas. acho que dá para ver aqui, deixa eu sair, acho que dá para ver. Isso é em várias ruas por onde eu estou andando, em vários bairros, em várias cidades por onde a gente anda. Ou seja, muitas vezes nós pagamos para contaminar os nossos rios, para contaminar a nossa casa comum onde nós vivemos. estou aqui no bairro hoje acompanhado de moradores, a Mirtz, a Maria de Fátima, a Aline, a Cida, vim a convite ontem do Pierre, da Joana, que faz um trabalho belíssimo como vereadora na cidade, quero aqui aproveitar e parabenizá-la pela audiência de ontem. E é preciso que o povo se junte mais, se ajunte mais e cobre. Eu não estou aqui falando de questões ideológicas, partidárias, não se trata disso, se trata de direito humano. Eu sou médico e sei a importância da água, eu sou médico e sei a importância do uso e reuso da água. Cenas como essa é inadmissível, cenas como essa, colegas deputados e deputadas, não podemos aceitar. E não se trata se eu gosto, se eu não gosto, se eu sou do lado de um partido A, B ou C, se trata que cabe a todos nós deputados, independente se mora ou não no Varo de Cionha, mas que são votados aqui e todos os companheiros da Assembleia, porque essa cena não é só aqui, a gente não vê essa cena só aqui, a gente vê em várias cidades, que nós possamos fazer um grande couro na mesma fala. Acho que nenhum deputado admite isso, acho que ninguém, ninguém admite essas cenas. isso aqui é pouco companheiros, em vista do que eu vi aqui, em vista do que eu vou ver aqui. Estamos agora no bairro Amaralina, bairro Amaralina, em Joaima, no Vale de Ciccione. Então fica aqui o meu direcionamento e o meu pedido ao presidente da Copasa. Queria pedir o líder de governo que marcasse conosco, convido os outros deputados também, que são votados na região, para que nós possamos juntos ir até o presidente da Copasa. É ele quem dirige essa empresa. Não adianta a gente cobrar do funcionário da Copasa de Joaima, do funcionário da Copasa da região. Vamos ao presidente, fica aqui o meu pedido ao líder de governo. Faço de maneira pública o meu pedido ao líder de governo. Marque uma reunião. Eu não preciso ir sozinho, não. Posso ir com os outros parlamentares, com prefeitos, para que essa cena não se repita, para que resolva as questões do povo. Esse é o Estado deficiente? Esse é o Estado diferente? Diferente, sim. Se fosse em algumas cidades no sul de Minas, em algumas regiões ricas, eu duvido se isso aqui ficava anos e anos. E volto a repetir antes que alguém fale. Ah, mas o governo ABC não fez. Quem não fez, errou. Independente de governo que seja, quem não fez, errou. E o nosso papel aqui a cada momento é andar e ver as questões do povo e reivindicar pelo povo. Por isso, é uma cena que eu estou vendo aqui que choca. eu fui em casas aqui no bairro onde não tem água. Porque a casa ao lado tem água, a outra casa tem água e naquela não liga. Por quê? Por quê? Fica esse meu questionamento também à Copasa. É no bairro, aqui em Joaima, vou visitar vários bairros, vou fazer requerimento e mandar para saber o porquê. porque nós não podemos ter cenas como essa. A água, minha gente, é direito humano, é direito à vida. Não tem sentido uma pessoa ficar com sua família por melhor que seja morar com os avós e é muito bom estar perto dos avós, mas morar porque não tem água na sua casa. Deputado, a sua conexão, ela, infelizmente, ela caiu. A casa pronta e aí? Retornou. Voltou? Voltou. Deputado, a sua conexão, ela não está boa. Eu já vou fechar a minha fala já. Que nós possamos chegar até o presidente da Copasa, até o governador, a quem realmente tem a caneta na mão para resolver os problemas do povo. Porque aí sim nós podemos falar que é um Estado eficiente, que é um Estado diferente, que cuida dos mais pobres. Mas não é isso que eu vejo andando pelas ruas, pelas estradas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dr. Jean Freire. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, novo presidente, deputado Carlos Henrique, senhores deputados, senhores deputados. hoje, 9 de agosto de 2022, lá se vai, lá se vai uma grande temporada desde o fatídico 9 de agosto de 1945. Foi um dia, um dia marcante na história da humanidade quando uma bomba atômica caiu sobre a cidade de Nagasaki, no Japão. Foi, coincidentemente, um dia também que o Exército Vermelho iniciou a retomada da Manchúria, então ocupado pelos japoneses. Isso foi uma ação que antecedeu, pouco menos de um mês, depois, dia 2 de setembro, a rendição final do Japão, depois de Hiroshima, depois de Nagasaki, depois da bomba atômica. Falo isso, senhor presidente, senhores deputados, aqui na tribuna de uma Assembleia Legislativa, de uma casa representante de um Estado, mas com uma casa que representa uma parte da população desse planeta, desse sofrido e ameaçado planeta. Não podemos perder de vista que esses acontecimentos de mais de 70 anos, há 77 anos já passados, lá se vão, não podem deixar de ser relembrados nesse momento em que o mundo vive de novo ameaça da guerra, ameaça nuclear, ameaça da destruição. Não há guerra mais que não seja a guerra mundial. Todas as guerras têm um impacto mundial, a economia é globalizada, o planeta, a força do seu meio ambiente, das suas multirelações, são todo ele integrado, todo ele. Nós sentimos agora à pandemia, mais uma pandemia na história da humanidade. O que acontece em lugar nenhum do mundo pode ser esquecido, pode ser menosprezado. Falo isso porque nós estamos assistindo a uma destruição que só do ponto de vista humano já seria inaceitável. Deve ter uma guerra acontecendo na Ucrânia, não quero aqui discutir quem tem razão e quem não tem. Eu acho que numa guerra ninguém tem razão, ninguém tem razão. Claro que eu tenho meu juiz de valor a respeito do dirigente da Ucrânia, do Zelensky, tem meu juiz de valor a respeito do Putin, dirigente da Rússia, dirigente dos Estados Unidos, do mal que está causando ao mundo as suas posições, mas eu creio que ninguém pode ficar alheio a isso que acontece. E ninguém pode ficar alheio sobretudo estando no Brasil, um país que historicamente teve um papel importante na paz mundial. Não é por outra razão que o Brasil é o país que sempre faz a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU. pelo papel que teve o Brasil ao final, no pós-guerra, para a criação de uma estrutura de paz no mundo, criação do Estado do Israel, a possibilidade do convívio com os povos palestinos, o que não aconteceu até hoje. Mas o Brasil tendo a posição de liderança da América do Sul, tendo uma integração natural e até geográfica com toda a América, tendo as relações com a Europa que, e sendo um país membro também dos BRICS, tem seguramente uma posição mundial importante para o Brasil, para o desenvolvimento brasileiro, para a retomada do desenvolvimento do Brasil, nós precisamos sim da poupança externa, precisamos sim do abastecimento, tanto do abastecimento dos outros países para receber os nossos comodos, os nossos produtos, o nosso desenvolvimento, dos nossos serviços, a nossa indústria, tenho certeza que vai ser competitiva também, mas também nós mesmos sermos destinatários de produtos do mundo inteiro na construção do agro aqui no Brasil, do agro, tanto do grande agro, chamado agronegócio, como também da agricultura familiar, também daqueles elementos que ajudam o Brasil a sair da crise e sair do seu estado de necessidade. Deputado Vigília, eu vou te interromper por um segundo, apenas para fazer um registro importante, que a presença dos estudantes de ensino médio da Escola Estadual Augusto de Lima, que se encontram no plenário, estão prestando muita atenção na sua fala nesta tarde, sejam bem-vindos, a Casa é do Povo e certamente estão aqui para entender um pouco da dinâmica dos trabalhos da Assembleia, esperando que essa tarde possa ser profita para todos vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bem-vindo, alunos. Eu queria até explicar um pouco o normal, não é que vocês estão aqui em um período de um recesso branco, porque já entramos em um período eleitoral, os nossos trabalhos aqui, ver essas poltronas vazias, até porque nós temos também uma grande participação remota. A tecnologia nos permitiu isso, queria esclarecer os alunos. E também, porque os temas do debate do nosso cotidiano, estão de alguma maneira suspensos, me permite aqui fazer uma reflexão desse porte, entendendo que Minas Gerais é um Estado que conta e conta muito para o Brasil, que as eleições que acontecem no Brasil contam muito e contam muito para o mundo. E ao contar muito para o mundo, conta muito para os habitantes, inclusive, particularmente, nós, brasileiros, nós, mineiros, nós, moradores de Belo Horizonte. Portanto, nós estamos num momento eleitoral que cobra, sim, uma visão que vai além das questões próprias no dia a dia. O Brasil tem uma posição maiúscula no concerto das nações e o eleitor tem que ter uma postura também maiúscula. Claro que ele tem que olhar as suas privações, as suas necessidades, a fome, a busca de um osso no açougue que nos envergonha o brasileiro, de ver a fome voltando ao Brasil, de ver os desmandos acontecendo todo dia, de ver, inclusive, desprezo pela saúde pública, como assistimos durante a pandemia, com 700 mil brasileiros perdendo a vida quando isso não precisava de ter ocorrido, se tivéssemos tido uma postura correta de combate prévio a essa terrível pandemia. Mas precisamos ter uma visão de conjunto. claro que, quando eu falo isso aqui, é no momento que nós estamos aqui sem os debates propícios, específicos, próprios, exclusivos nossos. Mas é um momento também, e aproveito ter os estudantes aí, para dizer, nós, seres humanos, temos que pensar e pensar grande, pensar o futuro, não é só o nosso dia a dia, não é só o calçamento da nossa rua. Em cada momento, nós estamos ajudando a construir os macromomentos da humanidade, do nosso país e do nosso Estado. É esse o sentido que dou aqui, sem querer com isso, ser professoral, sobretudo, tendo os alunos aqui. Fico alegre de ter a presença desses alunos aqui. Aproveito também. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma reflexão necessária. É uma reflexão necessária de, diante de uma eleição, a gente olhar muito mais do que talvez aquele que nos deu corretamente, ainda bem que deu um calçamento, deu ali uma pena d'água, mas também é o momento de pensarmos como cidadãos, como pessoas que enxergam o conjunto, que pensam o futuro, que pensam além das suas fronteiras, e eu chamo a atenção para isso, os riscos da humanidade. Pensar a profundeza que é nesse momento o pensamento do cidadão brasileiro de depositar o seu voto. Profundo. Profundo daquele que tem que refletir e profundo nas suas consequências. Aproveito até, senhor presidente, para não ter aqui um pronunciamento apenas de questão geral, apenas conceitual, apenas nesse sentido um tanto, eu diria, professoral, que eu não quero ficar com essa fama, aqui, de deixar de contar nas nossas questões, mas eu creio que precisamos também aperfeiçoar o nosso processo político. Não só com esse chamamento que faço aqui, a consciência dos cidadãos, não, não, mas também dos próprios políticos. Vimos um debate, aqui não quero emitir juiz de valor, sobre as razões da ausência do atual governador, não quero entrar em juiz de valor. Ele alegou a questão de saúde, evidentemente, que um dirigente com a responsabilidade do governador de Minas não tem o direito nem constitucional de faltar com a verdade, ele alegou a sua questão de saúde, mas creio que nós devemos pensar seriamente, seriamente, em fazer um dispositivo constitucional que faça que haja um ou dois debates em cada, organizado pelo tribunal, com acesso em todas as estações de televisão, a todas as estações de rádio, igualmente, organizado pelo nosso justiça eleitoral, com caráter de obrigatoriedade, para ter a inscrição homologada na condição de candidato, tem que comparecer naquele debate, algo semelhante ao que ocorre na América, nos Estados Unidos da América. Lá não tem debate em várias estações de rádio, televisão, brigando por isso. Tem dois debates que os candidatos comparecem, necessariamente têm que comparecer, não há hipótese de não comparecer, e isso poderia ser um dispositivo, inclusive, para a justiça organizar um debate através de sorteio de jornalistas, de pessoas, inclusive com obrigatoriedade de envio de programa de ação de governo antes desse debate, distribuído publicamente, respondendo as principais questões de educação, saúde, segurança, e, sobretudo, também de como gerir a coisa pública, os recursos públicos, as finanças públicas. Deixo aqui, portanto, essa ideia, para não ter um discurso apenas conceitual, digamos assim, bastante fora, talvez, da conjuntura nossa, específica, de Minas Gerais, aproveito para registrar esse pensamento aqui também, de pensarmos, não para essa eleição, porque não se pode mexer no jogo, na segue do jogo, durante o seu transcurso, mas, na sequência, ainda desse ano, avaliando as consequências de tudo, sem o embate direto de uma disputa às suas vésperas, pudéssemos pensar em algumas soluções de reforma política. creio que caberia numa Constituição Estadual um dispositivo desse NAIP, de haver uma obrigatoriedade para se inscrever, na condição de candidato ao governo, ao Senado de Minas Gerais, dessas duas representações fundamentais, termos a necessidade de uma exposição das posições de cada um, a respeito dos vários temas importantes, e a realização de debates obrigatórios, aberto a todos, sem disputa de canal de televisão, ou de canal de rádio, ou de jornais. Aberto a todos, transmita quem quiser, quem puder, com todos os meios possíveis, vamos pensar o presidente Carlos Henrique. Não importa desse nível, dessa condição, quem sabe, nós pudéssemos ser também pioneiros para dar uma solução equilibrada, sem transformar cada presença ou ausência num cavalo de batalha, porém, sabendo que os processos precisam ser aperfeiçoados e cada vez mais o voto ser algo profundo, sério, da mesma forma que cada cidadão quer que seja, que se comportem os seus governantes. Portanto, o governo começa antes da sua posse, começa nas eleições, começa no voto, começa no cidadão, mas também nas regras de cidadania e no comportamento dos seus candidatos. É o que eu teria a dizer, senhor presidente. Muito obrigado até pela parte, por me chamar a atenção, pela presença dos alunos, e é o que eu teria a dizer. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio. Obrigado. Sempre um gento, lembrando. não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.711 a 11.718 de 2022 da Comissão de Segurança Pública, 11.720, 11.723 e 11.724 de 2022 da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reuniões extraordinárias de 12 de julho, 2 de agosto e 9 de agosto de 2022. E Comissão de Direitos Humanos, reunião extraordinária de 3 de agosto de 2022, Ciente Publicse. A presidência, então, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 2 horas e 56 minutos. Você acompanhou...